Então, aquela coisa... Abaixa os vibradores muito potentes. Pô, já é difícil comparecer. Imagina se estiver competindo com o vibrador, né? Dinho, bala o meu blanco. Tá, você vai puxar uma carinha aí. Um ano e oito, senhor. Aí você vira pra ele e fala, mas a penamínia do roubo é quatro. Ele falou, para, senhor. Benefício, progressão de tanto, liberdade condicional de tanto, tanto artigo. Ela sabe mais que... Você falou, você não estudou, não? Os bandidos hoje em dia estão fodas, com mestrado no crime. Cara, entendeu? Todo mundo sabe, qualquer pessoa sabe, que se no Brasil a pena do roubo mínimo é quatro, você vai pegar menos que quatro muitas vezes. E que se a pena mínima do homicídio é doze, você vai ficar preso quatro no máximo muitas vezes. O que já é, né? Essa pena mínima já é um absurdo em si. Você matou alguém, meu irmão? Eu não quero saber. Olho por olho, dente por dente? Vai embora. Olho por olho, dente por dente. Matou, morre. Roubou, corta a mão. Não rouba mais. Já tem o mamão e ladrão. Se não tem as duas, não rouba mais. Foda que quem nasceu sem o mamão vai ser chamado de ladrão, né? Já vem com o documentão, né? Mas é, não gosto muito do código de amurabi, não. Mas eu concordo que o sistema penal tem que melhorar. Ah, mas não pode. Alguém que mata alguém não tem direito mais a ficar andando em sociedade. Eu sempre falo domicídio. Eu bato da tecla. Não sabe como é que o cara matou alguém. Se o cara matou alguém... Ó, uma coisa o cara tava estuprando a filha dele e foi lá e matou o cara. Foda-se. Eu quero que ele mate mesmo e eu quero que esse estuprador vá pro saco. Eu gosto do exemplo do passional. As pessoas detestam esse exemplo. Mas eu gosto do exemplo do crime passional, da traição. Seja masculino ou feminino. Então, qualquer um dos dois parceiros casados chega em casa e surpreende o outro traindo no ato sexual, na cama, trepando. Vamos falar em português claro. Pega ali na cena e tá armado. Ou tem uma arma em punho. Se ele sabe que ele vai ficar... Na minha opinião, se a pessoa que tá vítima do passional sabe que são 4 anos, 5 anos e tal, e ela tem 20 anos, 25, 30... Ela falava, meu, eu não vou passar essa desonra, eu vou acabar com isso agora, isso não vai ficar passada limpo. Pratique homicídio contra 1, mate os 2 e tal. Ela sabe que não é pra vida inteira. Só que assim, dentro de uma violenta emoção, dentro de uma situação de estresse, que ainda assim você não tem o direito de matar porque você não tá em legítima defesa, mas em fração de segundos passa a conta na tua cabeça e você fala, meu, eu vou lavar minha honra agora. Ou então eu vou fazer isso agora. Agora, se tu sabe que é pena de morte, você vai olhar um ato sexual traindo a sua pessoa, beleza? Cara, é a coisa mais desonrosa que tem. Todo mundo fala, porra. Só que se eu atirar em qualquer um dos dois, eu acabei de atirar em mim junto. É pá, pum. Então assim, eu tô sendo vítima de traição, eles estão transando, eu sou o traído, vou matar um, lavar minha honra e tu me matando junto. Cara, eu falo, o pessoal fica bravo, vai mandar levantar, tomar banho, colocar a roupa e sentar pra conversar. Ou vai dar porrada, ou vai dar soco, mas não vai praticar o homicídio, porque não vai se matar. Duas pessoas brigando num bar. Cara, não vai, cara. Se tu sabe que a lei é pena de morte, tu vai chegar ali... Tu vai falar, caralho, mano. Você vê que tem casos que o cara perde a noção mesmo, né? Perde a noção, porque o passional é o passional. É o elemento passional. Sim. Cara, bonário, vamos sair do passional e vamos pra briga de boteco. Então esse parceiro, os caras saíram da obra, tomou aquela pinga, soco a corote, discutiu por causa do Corinthians e do Palmeiras às três da manhã. Um com uma peixeira, outro com não sei o que lá, três facadas, puf, morreu. Briga de favela. Briga de quebrada de favela? Discussão besta, boba, homicídio. Se o cara sabe que é perpétua ou que é pena de morte, será que ele dá facada ou será que ele enche de soco? Eu acho que ele enche de soco. Enche de soco pra machucar, pra raiva dele de ser humano bicho? Ou será que ele mata, ele se mata? Ali. Mata nada. Acho que não, acho que na hora vem. Nem leva a peixeira, né? É. Mas aí ele vai matar alguém e sabe que no Brasil 95% dos casos de assassinação são insulcionados. Por isso que eu dou porrada, dou porrada e vou bater muito na porra da pena do homicídio. Porque assim, legalização de porte de arma, tem uma série de coisas de segurança pública que giram em torno dessa pena. Porque é o crime mãe, o maior bem jurídico que o ser humano tem é a vida. Então assim, enquanto nem o crime mãe, o rei dos crimes que afeta o maior bem jurídico do ser humano, nem ele é levado a sério, como é que eu vou levar a sério a porra do estelionato, cara?